Você sabe efetivamente como é o funcionamento de um firewall? Sabe diferenciar a sua atuação da atuação de um antivírus, de uma ferramenta anti-malware? Então, rapidamente nesse vídeo, nós vamos revisar as características do firewall para que você não se equivoque em questões de prova. O CESP gosta de fazer questões sobre firewall e muitas vezes faz questões confusas. Então, se você não tem um bom entendimento da ferramenta, você acaba errando questão de prova. E no meu entender, para o concurso da PCDF, que em 2013 ele fez muitas questões de segurança da informação, eu acho que esse padrão tende a se repetir agora nos concursos de 2019 barra 2020. Eu sou o professor Vitor Dalton, professor de informática do Direção Concursos, e vou esclarecer esse tópico para você agora. Vem comigo! Então, firewall, também apelidado de parede de fogo, quase sempre nas imagens ilustrativas que a gente vê a respeito de firewall, a gente vê um muro, ou então, literalmente, um murozinho ali pegando fogo, mostrando a atuação do firewall no sistema. Mas o firewall não é uma parede, muito menos uma parede pegando fogo. Efetivamente, o firewall é um software, um programa, ou mesmo um software mais um hardware, um equipamento que você adquire com a finalidade de aplicar filtros em uma rede. O objetivo é que, quando um determinado tráfego passa pelo firewall, ele veja, dentro da sua política, se aquele tráfego está autorizado a passar para dentro da rede ou não. Nada impede, também, a existência dos chamados firewalls pessoais, que são firewalls que estão instalados diretamente dentro dos nossos computadores. Num computador Windows, por exemplo, ele já vem lá, previamente, configurado e ativo, o chamado Windows Firewall. Ou então, se na versão mais recente do Windows 10, vem ali dentro da central de segurança do Windows Defender, o firewall vem ligado e configurado. Aí, se você, posteriormente, instala algum outro software de firewall no seu computador, o Windows vai lá e desabilita o dele e deixa aquele que você instalou, né, posteriormente, funcionando como firewall principal. Então, o firewall, ele tem o objetivo de proteger rede. E como é que isso funciona? Todo e qualquer protocolo, né, qualquer programa que funcione no seu computador, que utiliza a rede, ele usa ali algum protocolo. Você tem, por exemplo, o HTTP, cuja porta é 80. Então, todo o tráfego que vem e que sai do seu computador via HTTP, ele usa a porta 80. Você tem protocolos como HTTPS, cuja porta é 443. Tais portas, por padrão, elas vêm o quê? Liberadas, autorizadas no firewall. Se está vindo ou indo o conteúdo por essas portas, ele vai lá e deixa passar. Mas existem outros protocolos, por exemplo, como o FTP. O FTP, ele usa as portas ali, 21 e 22. Se o seu firewall estiver configurado para bloquear as portas do FTP, dentro ali da sua política, qualquer comunicação que venha pelas portas do FTP, 21 ou 22, elas vão ser devidamente bloqueadas pelo firewall. Então, é isso que o firewall faz. Ele, dado a sua política, né, quais portas estão autorizadas? Quais portas não estão autorizadas? Conforme a sua política, a partir do momento que um tráfego passa por ele, naquelas portas que estão proibidas, o firewall vai e não deixa passar, né? Você pode ter bloqueio na entrada, você pode ter bloqueio na saída, dependendo de como o firewall está configurado, ele realiza esse tipo de proteção. E por que é importante você entender exatamente qual é a finalidade do firewall? Eu vou responder isso diretamente com a questão que eu quero apresentar para você. Olha a questão aqui. O firewall do Windows protege o sistema por meio da criptografia dos dados nas unidades de dados fixas e removíveis, bem como resguarda a unidade do sistema operacional contra ataques offline, que são efetuados para desabilitar ou descartar o sistema operacional instalado. Presta atenção aqui em mim. Acabei de te mostrar o funcionamento do firewall. Suponha que esse computador que está aqui na minha frente agora tem o firewall instalado devidamente configurado. Dada a mecânica de funcionamento do firewall que a gente acabou de explicar, tem como um firewall proteger este computador se por acaso eu me aproximar dele com um pendrive com um arquivo malicioso, com um vírus? Se eu plugar esse pendrive no computador e executar esse arquivo malicioso, tem como o firewall realizar a proteção, impedir que esse arquivo contamine o computador? Não tem, porque não é a mecânica do firewall. Firewall protege de rede. Vou dar um outro exemplo. Instalo aqui um malware, um bot, nesse computador. O bot, ele se comunica com o invasor pela rede de computadores. E vamos supor que a porta na qual o bot tenta se comunicar, o firewall foi lá e fechou a porta. O bot consegue se comunicar com o invasor? Ele não vai conseguir se comunicar se o firewall estiver funcionando com a porta fechada. Mas o bot vai continuar instalado na minha máquina funcionando. Erro clássico de questão de prova é você confundir o funcionamento do firewall, que opera nas redes, com o anti-malware, que opera dentro do computador, procurando arquivos maliciosos dentro do computador para desinfectar a máquina. Então, o anti-malware funciona dentro do computador. O firewall, embora você possa ter até o firewall instalado nessa máquina, ele está preocupado com o quê? Com o tráfego. Ele está preocupado com o que chega e com o que sai da máquina. Então, essa questão aqui, ela acaba o quê? Ela acaba pecando, até por outros aspectos, né? Falando em criptografia de dados, em unidades de dados fixas e removíveis. Firewall não tem nada a ver com criptografia. Inclusive, a porta 200 está liberada nesse computador, pelo firewall. Se vem dado criptografado ou não, o firewall não quer saber. Ele só quer saber se dentro da política dele, aquela porta está liberada para utilização ou não. Então, até mesmo, que loucura, né? Já vi também questão insinuando. Professor, e se a porta do firewall está liberada, e eu faço um download de um arquivo com vírus, o firewall não vai me proteger? Não, o firewall não vai olhar para aquele arquivo para saber se é malicioso ou não. Quem vai olhar para aquele arquivo é o antivírus. Se o firewall estiver com aquela porta liberada, e você usar aquela porta para transferir um arquivo malicioso, o arquivo malicioso passa. Então, são finalidades realmente diferentes. O firewall está preocupado com o tráfego, né? Comunicação que vem e que sai. Portas abertas e portas fechadas. Então, mais uma vez, falei aqui o exemplo da criptografia. Resguarda a unidade contra ataque offline. Se o ataque é offline, estou partindo do princípio que nós estamos falando o quê? de um computador estar desconectado da rede e você trazer ali, conectar um disco externo, conectar um pendrive que tenha conteúdo malicioso. O firewall não vai fazer nada em relação a esses ataques offline, que são usados para desabilitar ou descartar o sistema operacional. Então, a questão está errada por isso. Além da questão da criptografia, que o firewall não tem nada a ver, pegadinha clássica de questão CESP é dizer que o firewall vai proteger ataque offline, vai proteger um ataque por um pendrive. O firewall não tem como proteger isso. Tudo bem? O firewall, conforme mostramos no slide anterior, ele realiza proteção via rede. Tudo bem? E se você ficou com alguma dúvida em relação a esse assunto, peço que você comente nesse vídeo. Vou fazer questão de voltar nele aqui e esclarecer qualquer dúvida que tenha porventura permanecido. Lembrando que aqui no Direção com Cursos nós temos cursos completos para a Polícia Civil do Distrito Federal. Muito provavelmente há link para ele aqui na descrição desse vídeo ou mesmo no izinho do Canto Superior Direito. Não deixe de conhecer os nossos cursos que vão lhe preparar de forma completa para a Polícia Civil do Distrito Federal. Eu sou o professor Vitor Dalton. Um grande abraço. E sigamos estudando. E sigamos estudando. E aí